Primeiro, parabenizando por tanta representatividade. Impressionante. Há muito tempo eu não vejo uma reunião tão representativa para debater um tema dessa importância. Isso mostra que o tamanho da luta também será grande e que as dificuldades que serão impostas ao governo Zema, maiores ainda. O que a gente pode levantar já, um objetivo desta luta, um objetivo concreto, que é derrotar essa emenda constitucional que o Zema enviou para a Assembleia Legislativa. Isso é possível e é viável, mas só mesmo com muita mobilização social. E aqui, Bia, isso marca o início dessa luta de forma concreta, para que a gente possa terminar e derrotar essa emenda constitucional. Então, eu queria parabenizar a presença de todos e todas, e permito aqui cumprimentar duas pessoas que também estão no auditório, em nome de cumprimentar a todos. Que é a Denise Romano, a Bia cumprimentou de onde ela vê, e eu também. Então, cumprimentar a Denise aí, do Sindhute, em nome dela, a todas as mulheres presentes. E eu perguntei aqui ao Emerson, do Sindheletro, na época, quem que era que foi aprovado esse emenda constitucional? O presidente do Sindheletro era o Lúcio Guterres. Era o Marcelo? É isso que eu perguntei para o Emerson aqui. Ele falou que era o Lúcio Guterres. Eu falei, eu estou achando que era o Marcelo Correia. Então, se eu cumprimentar meu irmão Marcelo, na época era o coordenador, o presidente do Sindheletro, quando nós aprovamos essa emenda, que Itamar Franco para cá remeteu. Essa, pessoal, é uma emenda fundamental. Ela foi fundamental para evitar todo o período de privatização que nós vivemos posteriormente, durante o período de Fernando Henrique Cardoso, onde o neoliberalismo também buscou fazer muitas privatizações e fez várias. E esta nós evitamos. A Semig já tinha passado por uma experiência de ser, na prática, privatizada. Ela foi vendida um terço das ações, mas o comando das ações, o comando da empresa, passou para a mão da privada, que tinha um terço. É um negócio completamente absurdo. Quando o governador Itamar Franco foi eleito, ele entrou na Justiça e conseguiu reverter esse processo judicialmente. Ou seja, é uma luta grande. E aí nós voltamos com o comando da empresa para o Estado. E retiramos aquela ação que tinha sido feita pelo Eduardo Azeredo, que era o governador, de colocar a Semig nas mãos da iniciativa privada com um terço das ações. Era um negócio completamente absurdo, sem perna e cabeça, e foi derrotado também na Justiça. E aí o governador Itamar Franco, para que isso não voltasse a acontecer, remeteu esta emenda, que agora o Zema está querendo anular, dizendo que para privatizar qualquer empresa pública em Minas Gerais, isso é um avanço extraordinário, precisa, em primeiro lugar, ter três quintos dos deputados e deputadas na Assembleia Legislativa. E caso tenha, ainda precisa de referendo popular. Afinal de contas, a empresa é pública. Então, não se pode decidir, sem o aval popular, algum tipo de privatização ou um cavalo de pau em uma empresa pública, desta forma que o Zema está querendo fazer. E eu fui, tive a honra de ser o relator dessa emenda constitucional, e no final nós aprovamos ela por quase unanimidade, se eu não me engano, com duas abstenções. Foi unânime, acho que teve duas abstenções no processo, se não me engano. Mas, enfim, foi uma ampla maioria da Assembleia Legislativa. Então, essa vitória, pessoal, nos fez com que, durante todo o período que veio em seguida, a Écio Neves, a Anastasia, que eram governos também privatistas, eles não conseguissem fazer privatização. E o próprio Zema, que ficou quatro anos e não conseguiu privatizar. Ou seja, a força da emenda constitucional foi fundamental para chegarmos até aqui. Eu citei a Semig, mas isso vale para a Copasa e para a Codemig, que são empresas também ultra necessárias. Bem, hoje o Zema coloca argumentos completamente injustificáveis para retirar isso da Constituição. O que ele quer, na verdade, é um modelo ideológico de Estado, onde o Estado é mínimo ou inexiste, ou só existe para os grandes, onde ele faz abstenção de impostos, etc., como localiza e outros, até conhecidos, o Zema, por isso, mas o Estado, para o povo, o Estado para os mais pobres, para os trabalhadores e trabalhadoras, ele enxuga e, de preferência, não tem esse Estado. Então, esta ação dele se soma às ações que ele tem na área de saúde pública, de privatização, na área de educação, como vocês bem conhecem. E agora ele quer desfazer de três empresas públicas que são fundamentais. Ele alega que isso é para recuperação financeira. É mentira. Olha, o Zema, ele é, além de tudo, mal agradecido. Ele governou até hoje sem pagar um centavo da dívida que ele tem com a União. Todos os governos passados reclamavam da dívida com a União. E reclamam com razão, porque a dívida é grande, tem que fazer uma auditoria dela, nós sempre lutamos por isso, e tem que fazer uma repactuação da dívida do Estado, que seja capaz do Estado desenvolver e crescer sem ser estrangulado por uma dívida com a União. Isso sempre foi luta nossa. Mas ele nunca pagou um centavo, porque no último mês do governo Pimentel, ele conseguiu na Justiça uma liminar, que trancou qualquer pagamento. Então, ele não pagou até hoje um centavo da dívida com a União. Ele teve um crescimento de CMS enorme, com aqueles preços de gasolina e energia elétrica, indo às alturas no governo Bolsonaro, o que inflou caixa de todos os estados do Brasil, inclusive de municípios. Então, tinha uma crise econômica, mas não tinha nos estados e municípios, porque o aumento do CMS foi extraordinário e ele não pagava um centavo. Ele ainda pegou o dinheiro do crime que a Vale cometeu lá em Brumadinho e aplicou no Estado, numa política nitidamente eleitoreira. Então, o Zema teve economicamente vida fácil, mas a incompetência dele é tão grande que ele não conseguiu sanear o Estado e agora está dizendo que tem que vender as empresas. Vai gastar onde? A gente não sabe, porque nada melhorou nesse Estado do governo Zema. Então, é mentira que isso seja para questões econômicas. Não existe obrigação dele fazer isso na União. O governo federal, o presidente Lula, já disse que não quer colocar como exigência nem arrocho no servidor público e muito menos venda de estatais. E nós vamos alterar o tal da lei de recuperação fiscal que foi feita no governo Temer e o governo Lula já disse que vai alterar e esses dois pontos não estarão lá. Então, não existe exigência nenhuma do governo federal para que ele faça isso. Este argumento é mentiroso. Então, é preciso primeiro colocar os pingos nos isos do que é esse governo Zema. Outra coisa, nós temos a reforma tributária feita em Brasília. Ela possibilita fazer uma reforma tributária também aqui em alguns aspectos, em especial criação de impostos para os mais ricos. Isso está posto, é uma possibilidade que nós deixamos e que tem que ser mantida no Senado Federal. Por que que, ao invés de tentar enxugar no serviço público e vender estatais, ele não faz uma reforma tributária como nós estamos fazendo, que procure dividir rendas, fazer com que os mais ricos paguem e os mais pobres tenham acesso ao serviço público, o contrário do que ele vem fazendo. Então, pessoal, alternativas é óbvio que existem. Agora, imaginem, aqui eu termino, essas empresas privatizadas. Imagina para Belo Horizonte, uma copasa privatizada. Imaginem a copasa privatizada em Belo Horizonte. O reflexo disso no interior será enorme, porque cada empresa no interior terá que contratar uma outra privada, porque você não terá uma empresa pública para prestar o serviço público de qualidade de água e esgoto em municípios pequenos. A população ficará completamente prejudicada sem condições de contratação de empresas de água e esgoto. E onde tiver a empresa privatizada, ela vai cobrar, evidentemente, muito mais caro, como a gente está vendo em toda parte do mundo. A mesma coisa em relação à CEMIG. A Eletrobras privatizada já é um problema, onde isto acontece com o aumento que nós estamos tentando reverter e com muito mais incompetência do que empresas estatais. Então, pessoal, não há justificativa. A única hipótese que nós temos é sermos vitoriosos nessa luta e garantir as empresas para Minas Gerais. Muito obrigado. Um abraço a todos e todas. Muito obrigada, Rogério.